Não deixes o teu crédito murchar. O Jackpot da Vodacom é a melhor oferta do mercado. Ganhas mais crédito que dura mais tempo para falares na melhor rede. Multiplica o teu crédito até 10 vezes mais a partir de apenas 2 meticais. É, com a Vodacom ganhas sempre mais. Ativa já asterisco 111 Cardinal. Só na Vodacom, tudo bom para ti.